E na reunião de cúpula do Mercosul no Rio Grande do Sul, os presidentes reafirmaram um compromisso com a democracia e fecharam novos acordos. Foi nesse cenário exuberante da Serra Gaúcha que aconteceu a 55ª cúpula do Mercosul. O encontro resultou na assinatura de seis acordos de cooperação. Um deles garante a proteção das indicações geográficas que identificam os produtos dos países do Mercosul. Outro prevê a cooperação policial nas fronteiras. Outro ato firmado prevê o reconhecimento mútuo de assinaturas digitais. A ideia é facilitar o dia a dia da população durante viagens aos países vizinhos. Durante a cúpula do Vale dos Vinhedos, os países membros e associados reforçaram a importância de uma maior cooperação entre eles, o que eles chamaram de um novo momento do Mercosul. E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial como ferramenta para o desenvolvimento. Nossa agenda de reformas também contempla a abertura do Brasil ao mundo. No esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos, a renovação do Mercosul vem tendo o papel central. No fim do mandato à frente da Argentina, o presidente Maurício Macri ressaltou que não se pode abrir mão do compromisso democrático na região. O presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, ressaltou que a democracia é o melhor sistema para garantir os direitos e as liberdades dos povos. O Uruguai foi representado pela vice-presidente Lúcia Topolansky, que também reforçou a importância da democracia. E para marcar esta edição do Mercosul, os presidentes plantaram mudas de vinhas. No próximo semestre, o bloco será comandado pelo Paraguai, que recebeu do Brasil a presidência do período. Obrigado.